E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos na cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa. Seguinte, no vídeo de hoje a gente vai dar um rolê de carro. Meu Deus, Jack, sai daí! E eu quero falar pra vocês um pouco sobre o carro e tal, até porque acho que tem uma galera muito curiosa relativo ao consumo dele e algumas funcionalidades do carro, não é mesmo? Então eu tenho que sair aqui agora, eu tenho que ir lá na casa da minha mãe, eu tenho que levar a cama do Jack, né Jack, sua cama? Eu tenho que levar a cama dele lá pra casa da minha mãe, porque minha mãe tem uma máquina de lavar muito top, que lava bem fácil e deixa o negócio assim, cheiroso assim, deixa o negócio da hora, sabe? Coisa que eu não vou conseguir fazer aqui em casa. Não é não Jack, cê tá com o terror do negócio, cê cagou na sua cama, rapaz. E bom, vamos lá, antes eu só preciso fazer uma coisa aqui em casa, eu tenho que desligar esse motor da piscina. O negócio tá ligado, já faz isso, olha. Desliga! É aqui. Ah! Desliguei! Bom, galera, vamos lá em casa então, eu vou deixar o Jack aqui, porque o Jack não pode passear. Fui no pet shop com ele e falaram pra mim, ele não pode passear antes da terceira vacina, não é mesmo, Jack? É, eu sei que você gosta de andar de carro, levei você pra dar uma voltinha no alto, você curtiu, né Jack? Para de coçar essas orelhas, rapaz. Não! Então, eu vou ter que deixar ele aqui pra mim ir lá em casa. Vamos lá, vem pra cá, Jack. Eu preciso trancar. Essa porta aqui, galera, porque senão vai que, né, ele vem e te buf. Né, Jack? O que você tá comendo? O que ele tá comendo, mano? Larga essa pedra. Larga essa pedra, rapaz. Olha isso aqui, galera. O cachorro tá comendo uma pedra, meu irmão. Vem. Isso, rapaz. E eu volto, tá? Bom, bora lá, então. Vamos pegar a caranga aqui. Ei, caranga bonita, hein, moleque? Can't you be free? Você é louco, hein, cachoeira? Olha isso, produção. Caranga. Tá no brilho, hein, moleque? A caranga, galera. Bom, galera, já saímos aqui no rolê. Ó, esqueci de colocar o cinto na hora que eu liguei a câmera aqui. Vou colocar o cinto, senão ele vai ficar apitando. Eternamente o negócio. O negócio apita muito. E bom, não tá falando do consumo. É o seguinte. Ele tem umas opções aqui no painel que vai mostrando uma média, sabe? Tipo, ele tá ali, ó, marcando ali, ó. 4.2 esse negócio. Mas já subiu. Subiu pra 4.7, entendeu? Então, ele vai tirando a média ali, mais ou menos, do que que consome. Já eu mostro mais pra vocês. Sei que ele vai aumentando. Ele vai subindo, ó, lá. Já tá em 5.3. Lembrando que tem duas médias. Aquela que tá ali, ó. 9. 34. Vai mudando. É a média do momento. É a média atual. E a de cima é a média que você vai rodando por quilometragem. Eu não sei direito como que é medido a quilometragem do negócio ali pra tirar essa média. Eu sei que o carro tá fazendo em média aí uns 5, 6, 7 quilômetros por litro. Eu acho que ele faz uns 6, viu? Acho que fica aí na casa dos 6 quilômetros por litro. É... Se a gente ir andando bem de boinha lá, vai subir, ó. Vai ficar mais econômico. A gente consegue chegar nos 6 quilômetros por litro ali fácil. Só que, se a gente pegar e dar um tapinha aqui pra colocar no modo manual, desse jeito, ó. Pronto. Tá no manual. Tá no modo manual, ó. O modo automático vai levando o carro, tipo assim, numa marcha muito leve pra não esforçar o motor lá. Tá em quinta marcha o carro, ó. Já reduziu a terceira, segunda, primeira. Consumo, fio. Vai lá embaixo, ó. Eu tava andando de boinha. Lá da onde que eu comecei a gravar até aqui, o carro já fez 7,5. Ficou no 7,5. Ou seja, a gente conseguiu fazer e economizar, sabe? Mas nem tudo na vida são flores, ó lá. Daqui a pouco abaixo, ó. Andando no manual aqui, ó. Ele tá fazendo a média de 2,7. Ó. É, eu acho que se meter o pé no acelerador sem dó nem piedade, acho que não faz menos que 2,7 não. Ó. Nesse botãozinho aqui, ó. A gente muda ali, ó. Ele tira a média. Agora eu coloquei pra aparecer a velocidade. Daí coloco pra aparecer a velocidade e outros paranauêzinho ali, que no caso é o horário. E a média que ele tá fazendo por litro. Ele não mostra a média mais atual, né? Igual do outro modo que tava. Aí a gente clica de novo. Ele muda ali pra autonomia do tanque. O carro consegue andar 170km com a gasolina que tem. A gente mudou de novo. Voltou lá pra onde que a gente tava. E não deu pra deixar o escape daquele jeito, galera. Só o cano. Por quê? Se eu deixasse o escape só o cano, ia dar um problema. Por quê? A saída do escape era bem perto da mangueira do óleo do câmbio. A saída do escape. E ele é igual a XJ. Ele gospe fogo também. Porque o negócio é forte, entendeu? Então ele gospe fogo. E se deixasse ali, ia dar problema. Ia dar problema no negócio. Por quê? Porque ia pegar, ia sair fogo. Ia acabar queimando a mangueira de óleo do câmbio do carro. E, mano, o câmbio desse carro diz que é muito caro. Diz que se você precisar fazer o câmbio desse carro, você vai gastar aí uns 20 mil. Diz a lenda. Diz a lenda. Eu não sou especialista em carro. Então, não confirmo nada. Mas quem me falou é a pessoa que entende que fica mais ou menos esse preço. Entendeu? Então, se estourar uma mangueira de óleo do câmbio, o câmbio vai estourar. O câmbio vai estourar e vai dar pau. E aí a gente vai ter que arrumar ele, né, mano? Vai ter que arrumar ele. Deixa eu abrir isso aqui, ó. Você chega nele e faz isso aqui, ó. 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 Ah, moleque. Meu Deus. Do jeito que eu tô andando aqui com vocês, ele tá fazendo a média de 5.7 km por litro. Ó. Agora que nós estabilizamos aqui, ó. O trânsito tá lento e tal. Tô a 45 km por hora. Tá fazendo 16, mano. Mas essa média é meio difícil de manter, né? Do 16. Você vai ter que andar igual um corno pra cima e pra baixo. Aí, meu amigo, ninguém vai aguentar ficar perto de você. As opções que estão ali no multimídia, ó. É alguns controles que ele tem. Ali dá pra gente mexer iluminação exterior, janela. O que que tem janela aqui? Abertura conforto. Oxi. O que que é abertura conforto? Não sei o que que é. Acho que abertura conforto, será que é... Quando você aperta e ele tem que abrir, tipo, meio que automático? Vamos ver. Coloquei em off nas da frente. Vamos ver. Não. Não é não. Oxi. Eu, hein? Vamos voltar prontos que não estraga o carro, né? Minha cara. Oxi. Mas, enfim. Sei lá o que que é essa botega aí, mano. Não sei, mano. Meu Deus do céu, gente. E o cortezinho? Vamos dar um cortezinho aqui, ó. Colocar neutra. E... E só dá ali o corte, moleque. E já dá pra não dar uma esticadinha. Vamos ver. Então, não deu pra deixar o escape esportivo. Esportivo. Tirei o escape, né, mano? Ó. Acendeu uma luzinha ali no painel do controle de estabilidade. Significa que o carro tentou distracionar, mas o próprio computador de bordo corrigiu o negócio. O próprio computador de bordo corrigiu o carro. Já abri as janelas. Parece que na hora que você abre todas as janelas, entra menos vento dentro do carro do que se você deixar só a sua. É um negócio meio estranho, né? Olha, não canta pneu. Mas se a gente desligar aqui, talvez cante, né? Vamos ver, meu parça. É aqui mesmo, ó. Calma, tiozinho. Calma, tiozinho. Não é trichoque, não, ladrão. Tiozinho, ele regalou o zóio, mano. Falou, que bodega é essa? Quem que é esse gordo com a GoPro na testa virando desse jeito aí, mano? Então, né, mano? Eu até agora não consegui cantar pneu com o carro, galera. Tipo, eu tentei fazer um launch control, né? Que diz com ele. E ele não cantou o pneu. Não cantou. Mesmo com o controle de estabilidade desligado. Aquele negocinho ali, ó. Tá vendo? Tá escrito off. E tem um carrinho ali com tipo um sinalzinho. Então, é aquilo ali. Vai vendo o jeito que eu tô aqui. Olha aqui. Com a GoPro na testa, câmera na mão. Meu Deus do céu, mano. Mas, bom, eu acho que eu consegui explicar um pouquinho pra vocês aqui. Coisas que vocês tiverem mais dúvida do carro, eu quero que vocês comentem pra mim. Porque eu leio todos os comentários e eu tiro muitas ideias dos vídeos através dos comentários. Então, comenta aí pra mim. Beleza? Bom, cheguei aqui em casa. Na casa da minha mãe agora, né? É verdade. Porque agora eu não moro mais com a minha mãe. Que triste. Deixei o negocinho do Jack aqui, ó. Fica aí, Fih. Minha mãe, ela não tá em casa, mano. E aqui em casa mudou bastante, né? Vocês lembram que antes tinha outro portão aqui? Eu acabei colocando esse portão aqui, ó. Por causa do namorado da interesseira. Isso mesmo. Aquele que muitos odeiam. Foi por causa dele esse portão. Uma vez ele tentou invadir, né? Aqui a casa aqui. Chutou o portão um monte. E eu fiquei bem preocupado com isso, sabe? Foi bem na época que eu tava cogitando de mudar já. Já tinha avisado minha família e tal. E logo em seguida aconteceu isso. E aí, pra mim, não mudar e acabar ficando longe da minha família. Longe, né? Porque, tipo, é um pouco longe. Não é tão perto de casa. Vocês viram que deu tempo de gravar um vídeo de carro até chegar aqui. Já pensou? Você tá morando longe? Sei lá. Acontece alguma coisa? E outro. Um portão desse minha mãe e meu pai sempre teve muita vontade de ter pra pegar dia de chuva. Chegar e apertar o botão, né? É um portão eletrônico. Então eu juntei o útil ao agradável. Meu pai e minha mãe tinham vontade de ter um portão eletrônico. O cara tentou invadir minha casa. Eu fui e coloquei um portão eletrônico aqui. Ficou top. E bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês tenham entendido aí como que funciona, assim, com quantos que ele gasta e tal. Tudo certinho. Comenta aqui abaixo mais coisas que vocês querem que eu faça com o carro. Porque eu vou tá fazendo tudo, beleza? E bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Então, muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri